Vem na porta, vi correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar, revi ao que me tem Sei que tudo é possível falar, se vai ver o que fala Se traz alguém, desejo de caz, é que nos trague de luz Falar na cor, sem morar, céu azul, baçura e te abrigo Parabéns do bem e do mal, atrás de coisas que ninguém viu O mar tem pra rodar, se vai ver o que fala O que já nisso quer dizer amor, nada de fazer O que já nisso quer dizer amor, nada de fazer Se nos lembra e era dentro de paz Cê morrou, sorrindo pra mim E acertou o beijo de paz Virou minha cabeça Simplesmente não consigo parar Fora um dia já variou Mas se você quiser transformar O vidrão em braços de mar Serão aquele que encontrar Onde nasce a fonte do céu Perceber meu coração O poder maior do sol com você O mundo vai ser pra rodar Se bater em tudo para mim Quem sabe isso quer dizer amor Se bater em tudo para mim E sonhar por mim Você quer dizer amor, nada de fazer Já saiu Mas se você quiser Transformar O vidrão e o casco de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a ponte do céu Detender meu coração Fazer mais forte o sol que você Tudo vai ser pra rodar Se bater em tudo vale Quem sabe isso quer ser amor A estrada de fazer Nos vai acontecer A estrada de fazer 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 A estrada de fazer